Olá, eu sou o Newton, estou hoje aqui com o nosso consultor técnico Maurício, que veio apresentar para vocês a Volmax Junior. Maurício, esse produto tem várias características, mas a princípio eu queria que você apresentasse para quem está nos vendo o que é a Volmax Junior. Olá pessoal, olá Newton. A Volmax Junior é um produto que reúne todas as características e funções exigidas pelos profissionais da área. Como você sabe, a Volpac Magnetic é pioneira na fabricação de catracas para transporte embarcado e com base nessa experiência desenvolveu o produto. Com maior robustez, durabilidade e o melhor custo-benefício do mercado. Legal. E o que você destacaria a princípio então desse equipamento, Maurício? Inicialmente, podemos destacar a caixa da Volmax Junior, que possui um novo formato e um novo sistema de fixação, permitindo a instalação da catraca próxima à caixa de rodas, facilitando sua abertura e fechamento. Ah, então ele é um equipamento que possui fácil instalação e fácil manutenção. Isso mesmo, Newton. Consequentemente, reduzindo os custos. Falar um pouco sobre o braço do equipamento. O que você destacaria do braço desse produto, Maurício? Os braços da catraca, também conhecidos como borboleta, são fabricados em aço carbono e também em aço inox. Suas hastes são soldadas diretamente no tubo, que por sua vez faz ligação direta com a transmissão, facilitando sua montagem e desmontagem. E parece que esse tubo central possui um reforço justamente nessa junção com a transmissão, não é isso? Isso mesmo, Newton. O tubo recebeu um reforço interno e a transmissão recebeu um reforço externo, bem na junção das duas peças. Destaque para o ponto de fixação dos parafusos, que possui uma área plana, deixando o aperto dos parafusos mais firmes e resistentes contra a vibração. Além disso, possui um pino transversal que completa a sua união. Maurício, você comentou comigo que o gabarito da Volmax Junior possui alguns diferenciais. Quais são eles? O gabarito da Volmax Junior é construído com duas colunas de sustentação, possui uma área de solda reforçada e em sua volta conta também com chapas de 2mm, reforçando toda a estrutura. Sua construção inovadora traz ainda em sua parte superior um rolamento blindado, que é envolvido num mancal de borracha, tipo coxim, e na parte inferior um assento de esferas, para suportar os esforços radiais e axial. Esforços radiais e axiais? O que são esses esforços, Maurício? Isso mesmo, Newton. Esforço radial é basicamente o movimento que se aplica no eixo, no sentido horizontal, ou seja, para um lado e para o outro. Tá. E o movimento axial é um movimento que você também aplica no eixo, só que de forma vertical, ou seja, de baixo para cima. Você está se puxando... Exatamente. Fala um pouco agora para a gente sobre o mecanismo da Volmax Junior. Newton, o mecanismo da Volmax Junior é um projeto inovador. Trabalha apenas com uma única mola e uma única carga. E o mais legal é que sua remoção ou desmontagem não necessita de ferramentas especiais, como, por exemplo, o saca-mola. Então quer dizer que ela não necessita de nenhuma ferramenta especial? Exatamente. Isso é muito importante de ser observado. A concepção desse produto é de não utilizar nenhum tipo de ferramenta especial, apenas as ferramentas de bancada. Falando um pouco agora sobre os sensores, como é que eles funcionam e onde eles estão posicionados? Os sensores de giro, denominado PWSG, são integrados com os sensores de contagem e são localizados na parte traseira do equipamento. São configuráveis e integram com qualquer sistema de bilhetagem do mercado. Então quer dizer que esses sensores são configuráveis, é isso? Isso mesmo. Eles permitem configurar a largura de pulso e tipos de sinais, como, por exemplo, positivo e negativo. Dispõe de um acionador fixo, dispensando ajustes finos, o que facilita bastante a vida do pessoal de manutenção. Bom, Maurício, para fechar, fala um pouco agora sobre o contador. Ele é LED, né? Ele é LED. Possui um excelente campo de visualização e é configurável. Conta ainda com sistema emergencial de bateria. Ao desligar a alimentação principal, ela tem uma duração de 72 horas. Então quer dizer que ele é configurável? Exatamente. O contador, ele tem três tipos de configuração. Ele pode ser zerado, numa eventual necessidade você pode reiniciar. Ele pode ser bidirecional, controlar a entrada e saída ou apenas a entrada. E, por fim, cinco e seis dígitos, de acordo com a necessidade do operador. Maurício, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a Volmac Junior está disponível nessa versão bicolor ou ainda nas cores grafite e vermelho. Se você quiser saber mais sobre esses e outros produtos da Volpac Magnetic, é só acessar o nosso site ou continuar nos seguindo nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima. Até lá! Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho